Esse é o que? O que é esse? Fala pra vovó, a vovó quer saber Hein? O que é isso? É ambulância É ambulância, muito bem O que é esse aqui? É o que é esse? O que é? É o carro de polícia Guarda aí o carro de polícia no quebra-cabeça Põe de volta lá E esse? O que é esse? O caminhão de lixo O caminhão de lixo Caminhão de lixo? Tá bom E esse é o que? As cubas Mas em português, como é que fala? As cubas Não, como é que fala em português? Ônibus Ônibus escolar E esse é o que? O que é isso? É o carro Coloca o carro aí E o carro vai aí, é? Tem certeza? Muito bem E esse é o que? É a moto Como é que a moto faz? Muito bem Bate Acabou Bate Ah Manda um beijo pra vovó Tchau 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 Tchau